Vi madeirites vencerem arranha-céis, vi pessoas brandas se tornarem insanas cruéis Vejo o mundo e os valores em uma inversão de papéis, vi inocentes serem mortes ou virarem réis Navios negreiros no convés, escravos com a mordaça, parecem serem animais que foram pegos na caça Manifesto pela paz, torturado em plena praça, sistema é aquele inimigo que te mata e que chama de parça Alienadas são as massas perante o semblante, infantaria cheia de ódio e despreparados marchantes Governo reina após anos com crimes manchantes, drogas no alto escalão, transfigurando traficantes Rosas no cemitério, escondem um covil, lobos engravatados, né? Aposto que ninguém viu Olho pra elite e vi que geral sorriu, enquanto mais uma mãe na favela derrama lágrimas, tio Inteligência com as palavras, realidade sombria, quando batia o frio na alma, sei que era Deus que me cobria Sei que seria... quem seria eu sem um propósito na vida, propor ideias contrárias diante de falsas doutrinas Natureza chora pelo brumadinho, 18 de brumário, pra quem tava nos domínios Antes pensávamos hoje por dinheiro, estamos em declínios Seu ego é mais alto que sua razão, então condeno seus predomínios Ooooooooh